Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet FA-18C Hornet fazendo mais de um vídeo noturno pessoal naquela sequência durante esses meses agora todos os aeronave que eu tenho do DCS eu vou fazer vídeos noturno objetivo do vídeo noturno é só para ter aquela sensação de desorientação espacial se você ver alguns vídeos meu aí para trás você vai ver que você acha que tá subindo tá descendo acho que tá para a esquerda tá para a direita é vi voar de noite é é o terror o neguinho tá acostumado a voar de dia bom bora lá vamos fazer o lançamento da AGM-54 versão C AGM-154 versão C nós vamos lançar quatro bombas quatro bombas dela em quatro alvos que temos aqui na nossa rota de navegação e deixa eu ver um negócio aqui e vamos aqui ó tem o aquele o guia do chuker e ele até dá umas dicas aqui só que eu vou fazer um pouco diferente eu já eu já tinha feito esse vídeo aqui tem que colocar coordenadas realmente algum alguma algumas algumas formas de lançar esse armamento você tem de colocar coordenadas mas do jeito que eu tô que eu vou fazer aqui com um e-point não vai precisar não peraí só mostrar para vocês é temos uma rota aqui da aeronave vai do e-point 1 até o 7 e bem aqui nessa área aqui ops deixa eu colocar satélite aqui para vocês verem eu coloquei um e-point 2 em cima dessa casa e-point 3 nessa casa e-point 4 em cima dessa casa e-point 5 em cima dessa casa a única coisa que eu deixei ele como MSL e zerei essa medida aqui ó todas elas e aqui ó zerei esse e zerei esse e zerei esse eu coloquei o e-point em cima do alvo então esses alvos aqui fazem parte do nosso sistema de navegação lá dentro do da aeronave eu vou mostrar como é que lança como é que lança como é que lança usando os e-point de navegação copiou pessoal é a maneira mais simples de lançar esse armamento e vamos dessa um jota ter essa espera aí deixa eu mostrar um negócio senão não tem jeito peraí três horas peraí deixa eu mostrar durante o dia aí eu mostro os alvos para vocês para ficar mais fácil peraí deixa eu carregar lá coisa rápida peraí alguns abas vou ter de mostrar né pessoal senão fica difícil peraí coisa rápida beleza deixa eu aqui ó aham beleza j até c tá alto mais c beleza aqui ó vou lançar uma bomba né tá vendo mouse aqui pessoal eu vou lançar uma bomba nessa casa aqui outra nessa casa aqui outra nessa casa aqui e outra nessa casa aqui e outra nessa casa aqui só que vai ser de noite observa que aqui ó essas duas tá bem próxima da outra né vamos ver se o se a gente consegue acertar que eu coloquei um e-point de navegação aqui outra aqui outra aqui e outra aqui da maneira mais simples possível copiou pessoal vamos carregar a missão noturno então peraí três horas vou salvar aqui deu para pegar aí pessoal simples e né essa maneira mais simples de lançar só que tem os os macetes lá dentro da aeronave deixa eu carregar a missão aqui naquele esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha aí dá uma força para o canal se não é assinante do canal assina o canal sabe como é que o youtube né os cara cobra da muita gente que nem patrão gostou do vídeo dá um joinha assina o canal só para ajudar uma força aí se você não quiser assinar o canal para ela pelo menos compartilhe o vídeo que o pessoal o youtube recomendar o vídeo aí bora lá let's fly vamos voar a noite pessoal bora lá beleza só eu configurar umas coisinhas rápido aqui pessoal e era aí peraí 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 e você vem para cá você sai só limpar essa tela aqui que eu não gosto de navegar com mapa nem com a parte eu gosto é hábito e beleza vamos reduzir esse aqui eu acho que 80 vai dar beleza esse aqui sai enquanto isso já tá até acesse posicionar lá peraí beleza já tá na posição que eu quero aqui ó e aquela imagem que eu mostrei durante o dia essa aqui a deixa eu só colocar nessa posição aqui alt mais c beleza então aqui onde eu tô com o mouse vai ser um alvo esse aqui onde eu tô com o mouse vai ser outro alvo onde eu tô com o mouse nessa casinha vai ser outro alvo é onde eu tô com o mouse aqui será outro alvo e na hora que as casas for destruídas se você voltar aqui nessa imagem da página f10 aqui ó então temos um alvo dois alvo três alvo quatro alvos copiou bora lá deixa eu ver se tá tudo ok aqui vamos desligar esse aqui tá tudo ok naquele esquema pessoal compartilha o vídeo aí fazendo favor bora lá lançamento agm 154 versão c lançamento noturno eu vou lançar ela baseado nos ipotes que eu tenho aqui no meu sistema de navegação se você pegou o vídeo pela metade dá uma aiada no comecinho do vídeo que eu explico bora lá let's fly vamos voar não vamos precisar do óculos trem de pouso flap tira um pouco da potência só conferir aqui tá tudo ok opa me liga aquele ali e agora sim vamos subir vamos subir vamos subir que essas bombas tem de lançar ela o mais alto possível e bora lá e do jeito que eu vou lançar aqui a maneira mais simples possível desde que o seu e-point de navegação desde que o seu e-point de navegação esteja em cima do alvo aquilo ali é um alvo fixo que ele é um alvo fixo do mapa ou seja através de navegação vamos ligar o armamento aqui para nós ganhar tempo vou passar a tela de do z-point ali para cima para ficar melhor para vocês verem beleza enquanto isso a gente sobe aqui a ideia é subir para uns 20 mil pés só ligar a j sol aqui 3 minutos para carregar pessoal essa contagem aqui vai de 9 para 7.30 e aqui vai para 1 se não me engano aí ela vai tá ok quando você fizer fúzio fúzio instantâneo aqui isso aqui já configurou ela o básico ali já tá pronto só reduzir isso aqui beleza vamos continuar subindo porque a velocidade tá caindo demais né nariz tá alto demais vamos começar a virar aqui já estamos no máximo pera aí deixa eu tirar mais um aperta mais um pouquinho aqui com a mão dos outros mais um pouquinho ops ops sem paus combustão filho se não meu combustível vai para cocô já estamos a 20 mil e vamos pegar 21 quanto mais alto e quanto mais rápido na hora de lançar a bomba melhor só apontar lá para o waypoint vai ser o waypoint 2 vai começar no 2 beleza basicamente é o seguinte vou lançar uma bomba no waypoint 2 vou trocar por 3 vou lançar outra vou trocar por 4 vou lançar outra e aí vai só que tem uma sequência se não colocar na sequência que eu vou te mostrar pera aí só alinhar isso aqui beleza beleza a bomba já tá alinhada ou as bombas já estão alinhadas né só ligar meu piloto aqui pessoal só ele apontar ali para o rumo porque a sequência é o seguinte você quer ver pera aí vamos colocar o sensor lá no solo viu que ele deu uma piscada o fuso aqui já tá ali ó 7.30 aí vai ficar RDI beleza todas já estão alinhadas vamos colocar aqui em TOO vamos colocar o sensor aqui no solo beleza beleza o nosso aro já tá pronto o macete é o seguinte ó do jeito que tá aqui não precisa fazer mais nada você vai lançar a bomba pro próximo alvo troca o waypoint passa pra cá coloca TOO coloca o sensor no solo e atira de novo copiou? eu vou atirar em torno de 30 36 milhas se não me engano eu acho que foi 30 ou 20 e pouco já esqueci mas já já não descobri pessoal então o esquema é eu estou selecionado aqui o waypoint 2 é o primeiro alvo do meu do minha navegação eu vou disparar a primeira bomba vou trocar o waypoint vou colocar TOO de novo vou colocar o sensor no solo o aro aqui vai ser habilitado e eu disparo outra bomba e vou fazendo isso até lançar as 4 bombas copiou? estamos a 22 mil pés 40 milhas já já nós chega lá pessoal coisinha rápida enquanto isso vamos aproveitar a paisagem aqui que paisagem? deserto de noite fi e lá no horizonte é água olha lá água de um lado água de outro e tem areia embaixo do seu pé nós tem bem bora lá DCS Word FA18C Hornet fazendo lançamento de AGM 154 versão C vou jogar nesses alvos que estão aqui na minha frente aqui logo logo vocês vão ver pera aí já já vamos entrar na área de lançamento vamos colocar nessa tela cheia aqui para ficar de boa para vocês deixa eu limpar o para-brisa aqui para ficar tudo bom para mim também beleza já estamos dentro da área de lançamento vamos ganhar mais um terreninho ali pessoal só para ter certeza endpoint 2 será o primeiro alvo vou lançar com 26 como ali não tem nenhuma ameaça vou lançar o mais perto possível 28 27 lá vai se prepara observa a sequência 27 primeira bomba lançando troca o waypoint T O O sensor no solo lançando troca o waypoint T O O sensor no solo lançando troca o waypoint T O O sensor no solo lançando e é isso aí pronto o problema que você chega muito perto do alvo né 21 amêlias é mesmo assim filho tá mais distante que o Maverick vamos tentar acompanhar as bombas pera aí só deixar essa máquina estabilizada aqui deixa eu ver as bombas ixi com esse escuridel não dá para ver nada ah essa aqui deve ser a primeira segunda dá para ver aí pessoal terceira e quarta já já ela chega lá pera aí enquanto esse eu vou desligando esse kit vai vai que você consegue vamos ver elas ixi tá longe tá longe tá longe tá longe deixa eu dar uma acelerada aqui pera aí pessoal beleza deixa eu correr lá para baixo então basicamente ela vai deixa eu tirar essa barra aqui pera aí ela vai lançar uma bomba aqui outra aqui outra aqui outra aqui vamos ver se a gente acerta os alvos chegando uma duas três quatro parabéns vou te dar um pirulito quatro ovos viu o dedo duro do DCS aí né foi na mosca filho gostei do lançamento por isso que eu falo esse aqui é um dos modos mais fácil de lançar essa bomba você viu a configuração lá depois eu mostro de novo lá no no editor aí ó quatro ovos certeiro deu para pegar pessoal é isso aí DCS8 EFA18C Hornet fazendo lançamento noturno AGM154 versão C essa aqui é uma maravilha pera aí deu para pegar aí pessoal deixa eu mostrar no editor lá aqui ó e ponte dois três quatro e cinco a única coisa que eu fiz foi gerar a altitude aqui zerei tava como todo e ponte seis mil alguma coisa eu zerei ele até a velocidade mas mesmo assim ele volta se você zerar esse aqui e colocar ele em cima do ovo naquela sequência que eu mostrei lá não tem erro você não erra nenhum nenhum lançamento essa maneira mais simples de fazer lançamento da AGM154 versão C eu gosto porque você tem uma distância entre você e o alvo pegou aí pessoal naquele esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha qualquer coisa assim no canal mas por favor compartilha o vídeo o tubo cobra da gente pessoal valeu fui